Mas vai devagar também. Está cá, estou em baixo. Polos, vai devagar, pá! Está com água, deve-se escuregar bastante. Caraca, Polos! A outra vez quando vinha a buscar estava úmido. Agora dá-se bem. Há ali uma parte que é só... que é só pedras, pá! Olha este que está aqui. Olha só! Vem aqui! Devagar! Devagar! Aqui dá para ver tudo! Ah pois! Para baixo e depois mais... Alguém que te faz segurança aqui de cima é na boa. Já não é bom não estar aqui. Já é uma altura boa. Já é uma altura boa. A serra é lindíssima. Isto aqui é um gajo perto. Acho que dizem muito que é para ver. Este gajo nunca pode dizer que conhece tudo a serra. Olha que esta era aí uma. Daí João, uma foto. Daí? Deixe apanhar esta porta. Tira aí primeiro. Ui! Faltava presa, senão lá ia! Aqui nestes... Nestes sítios convém estar presa. A estrada é bem mais um bocadinho. Mas... O quê? Ah, está assim. Abres o carro. Lá está. Tem que ser vermelho. Repara-se bem. Tem que ficar ali um caminho. Se não houver é parecido com um caminho que ali. Aí continua. Isto deve pegar... Porque lá de cima os gajos... Estão. Vem agora. Virei a descer. Os randesitos, ó. Estás toda a ganhar. As marcas da serra. Marcas de eco. Então agora vamos lá ao outro lado. Virei a descer até lá mais. E a malta é nestas partes que faz a esclavagem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isto foi a terra que abriu. É, é... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isto foi a terra que abriu. Do lado e do outro. Vá andando, não anda, vai andando! Ah, peraí, peraí, peraí que eu trouxe uma conta. Queria ser ele? Estás segura aí, tiras daí! É aquele gajo que te apareceu aqui na rápida, que ele está aí enfiado na esticola. É isso? Não é? Ah, mas eu não pensava que fosse tão profundo, pá. Eu agora acho que a entrada é mais, temos que ir aqui pela esquerda e depois é mais ali à frente. A entrada é para baixo. Pois. Depois isto continua. Agora... Imagina-se um caminho para lá e é por onde vais. A direção está mais aberto. É... Por ali. Por ali. Por ali. Por ali. Isto é uma vez vem para a frente e eu vejo aqui. É. É. Isto é ir mais ou não. Já te cobriste depois? Ou por aqui? Ou sei lá. Veis-te cobrindo? Isto é valido. Caraca! Mas está a final é que eu vim lá! O que é que está aqui? Uma vista do caralho, acho. O que é? É o cordão. É o que é? É o que é? É o que é que está aqui, é? O que é que está aqui? É o que está aqui? É o que é? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Se eu era Gil, sabe o que era. Era um gajo arranjar uma câmara metida no capacete. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Viajem ao centro da terra. Temos aqui o João, que está mesmo quase no núcleo central. Ele não suspiu por vergonha, mas isto aqui é um calor, pá. O ambiente já começou a aquecer. A temperatura está a aumentar. Estas são plantas do jurásico superior. Os dinossauros estão a dormir, pá. Por isso ainda não apareceram, mas vão aparecer. E aí, espetáculo! A um dos sítios que estamos a olhar. Às vezes um de um lábio, talvez. Às vezes um de um lábio. Não estou a chegar em um lugar. Não estou a chegar em um lugar. Não estou a chegar na cova. É gira estas árvores. Estão fininhas, mas estão altas, pá. Pois é. Estás aqui tão bem, esta planta aqui. O que? Está-se muito a ver aqui. E não tem água. Não tem água. Obrigado. Esta. Aqui. Não chega a vir. Estás aqui. 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 A sardinha e cavola era a principal. Mas não me diz que isto está observado assim desde essa altura? Parece cimento. Cimento e como é que chama aquilo? Argamaça. Cimento e como é que chama aquilo? Cimento e como é que chama aquilo? Cimento e como é que chama aquilo? Tito Homem Park. E aí... Comenta. E aí...